Com Cristo Eu sei que vou morar no céu A cidade que com Ele vou gozar E lá com meus irmãos entoaremos Um minuto de louvor ao Nazareno E para aquele que aqui ficar Ambos de aflição há de passar Por que não aceitar ao Deus Supremo Que é manso, humilde e sereno Agora não adianta mais chorar Porque Cristo sua porta já fechou Os anjos cantam e coram seu louvor Pois para glória os seus santos Jesus Cristo arrebatou Agora não adianta mais chorar Porque Cristo sua porta já fechou Os anjos cantam e coram seu louvor Pois para glória os seus santos Jesus Cristo arrebatou Lamentações e pranto se ouvirá E a morte Jesus Cristo arrebatou 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 Não adianta mais o meu amigo Pois Cristo não virá os seus gemidos E para aquele que aqui ficar Angústia e aflição há de passar Por que não aceitar ao Deus Supremo Que é manso, humilde e sereno Agora não adianta mais chorar Porque Cristo sua porta já fechou Os anjos cantam e coram seu louvor Pois para glória os seus santos Jesus Cristo arrebatou Jesus Cristo arrebatou Jesus Cristo arrebatou Agora não adianta mais chorar Porque Cristo sua porta já fechou Os anjos cantam e coram seu louvor Pois para glória os seus santos Jesus Cristo arrebatou ирован com email Jesus Cristo arrebatou Jesus Cristo arrebatou Por um povo Amém. O homem que o mundo viu E que um dia o crucificaram Por que não a aceitaram Como Cristo salvador Que por amor à humanidade Sua vida entregou Só pra nos mostrar com grande o seu amor Rasgo-se o véu da separação Entre mim e Deus no mar, ladeiras Tomou a chave do inferno E da morte nos livrou Tudo isso fez Jesus por amor Pai, recebo meu louvor Em gratidão pelo seu Filho Que se entregou na cruz Por isso eu te louvo De todo o coração Pai, eu te ofereço esta canção O homem que o mundo viu E que um dia o crucificaram Por que não a aceitaram Como Cristo salvador Que por amor à humanidade Sua vida entregou Só pra nos mostrar com grande o seu amor Pai, recebo meu louvor Pai, recebo meu louvor Por que não a aceitaram Como Cristo salvador Pai, recebo meu louvor Pai, recebo minha louvor Pai, recebo minha louvor Pai, recebo meu louvor Em gratidão pelo Seu Filho Que se entregou na cruz Por isso eu te louvo de todo coração Pai, eu te ofereço esta canção Pai, recebo meu louvor Em gratidão pelo Seu Filho Que se entregou na cruz Por isso eu te louvo de todo coração Pai, eu te ofereço esta canção 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 Glória a Deus Glória a Deus Deus mandou Moisés anunciar a faraó A libertação dos filhos seus Depois de muitos milagres O povo saiu para o seguir Mas o Senhor O caminho abriu Glória a Deus 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 No monte Oreb Os profetas de Baal Clamaram Clamaram por fogo Clamaram por fogo Mas Baal Não lhes respondeu Elias preparou o altar Colocou a oferta Orou a Deus E com fogo O Senhor O Senhor respondeu Glória a Deus 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 O homem de Nazaré foi crucificado Transpassaram seu corpo por nossos pecados Ele padeceu Maria foi visitar o seu corpo Mas o anjo anunciou Ele ressuscitou Glória a Deus 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 Amém Se o sol não brilha pra você E os teus olhos não podem ver O perigo à sua frente Se estás assim desanimado Correndo atrás do pecado Oh, por que não ser mais crente? Se as suas ruas terminaram E os seus pés já se cansaram Não tens pra onde seguir Vem, sai a desse mar revolto Tudo está muito bom Pra você ficar assim Vem abraçar quem te ama tanto Ele enxuga o teu pranto E te ajuda até o fim Sim, parece que não tem mais jeito Pois grande é a dor do peito Pelo muito que te feriram Se já se esqueceste de Jesus Que o pregaram a luz Até suas festes repartiram Então, por que não olhas para o Salvador Que ameniza a tua dor Ele dá novo sorriso Vem, vem Vem, sai a desse mar revolto Tudo isso é muito bom Pra você ficar assim Pra você ficar assim Vem, vem Vem, abraçar quem te ama tanto Ele enxuga o teu pranto E te ajuda até o fim Vem, sai a desse mar revolto Tudo isso é muito bom Tudo isso é muito bom Tudo isso é muito bom Pra você ficar assim Vem, abraçar quem te ama tanto Ele enxuga o teu pranto E te ajuda até o fim Vem, abraçar quem te ama tanto Na noite em que foi traído O amado Salvador Tomou o pão e deu graças E aos discípulos falou Isto é meu corpo Toma e comei Que é partido por vós Em memória de mim fazer Isto é meu corpo Toma e comei Que é partido por vós Em memória de mim fazer E depois tomou um carice Igualmente falou É meu sangue derramado É meu sangue derramado Pra salvar o pecador Toma e beber O meu sangue carmezinho Todas as vezes que beber diz Fazer memória de mim Toma e beber Toma e beber o meu sangue carmezinho Todas as vezes que beber diz Fazer memória de mim Quem come indignamente Quem come indignamente Como pão e beber o meu sangue carmezinho Como pão e beber o meu sangue carmezinho Não te esqueças de cumprir O que Jesus te ordenou Quando a igreja for levada Quando a igreja for levada Não vai demorar Não vai demorar Cristo nas nuvens voltar Te prepara Oh igreja Jesus quer te arrebatar Não vai demorar Não vai demorar Cristo nas nuvens voltar Te prepara Oh igreja Jesus quer te arrebatar Não vai demorar Cristo nas nuvens voltar Te prepara Oh igreja Jesus quer te arrebatar 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 Sobre nós o Teu poder Aqui Precisamos estar Cheios de Ti Para todo mal vencer Oh, derrama, Senhor, sobre nós A Tua graça Pois a Ti, oh Senhor, ofereço meu louvor Te adoramos, oh Deus, de todo o coração Quebra minha vida e faça de mim Um vaso em Tuas mãos Oh, derrama, Senhor, sobre nós A Tua graça Oh, derrama, Senhor, sobre nós o Teu Espírito Nossas vidas, Jesus Nós queremos consagrar A Ti Para irmos levar Para irmos levar A Tua palavra Todas línguas Poucos E orações Oh, derrama, Senhor, sobre nós A Tua graça Tua graça Oh, derrama, Senhor Tua graça Tua graça Tua graça Tua graça, Senhor Me basta Tua graça, Senhor Tua graça, Senhor Os Céus É obra de Suas mãos O poder, a glória e a honra Não dá um trem, pois Ele é o alfa e o ômega Domínio, tudo está em Suas mãos Os anjos a Ele rendem glória Quem é este que o vento e o mar me obedecem? É Jesus Cristo que ao Seu povo dá vitória As estrelas Ele as chama pelo nome O arquiteto do universo Tudo formou Os Seus olhos estão em toda parte Virando um povo que o adora em santidade Domínio, tudo está em Suas mãos Os anjos a Ele rendem glória Quem é este que o vento e o mar me obedecem? É Jesus Cristo que ao Seu povo dá vitória Ex-amigo, fiel e verdadeiro Da igreja Da igreja O Corteiro 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 No silêncio que se faz Posso até ouvir As batidas do teu coração Que agoniza uma dor Que não podes conter Pois não consegues resolver No silêncio que se faz Posso até ouvir As batidas do teu coração Que agoniza uma dor Que não podes conter Pois não consegues resolver Entregue tudo a Jesus Só Ele pode resolver Os problemas do teu coração Sem Ele não há jeito, não Sem Ele não há solução Sem Jesus não há perdão No silêncio que se faz Posso até ouvir As batidas do teu coração Que agoniza uma dor Que não pode conter Pois não consegues resolver No silêncio que se faz No silêncio que se faz Posso até ouvir As batidas do teu coração Que agoniza uma dor Que não pode conter Pois não consegues resolver Entregue tudo a Jesus Só Ele pode resolver Os problemas do teu coração Sem Ele não há jeito, não Sem Ele não há jeito, não Sem Ele não há solução Sem Jesus não há perdão Entregue tudo a Jesus Só Ele pode resolver Os problemas do teu coração Os problemas do teu coração Sem Ele não há jeito, não Sem Ele não há solução Sem Jesus não há perdão Sem Ele não há conhecimento Olha, uma história vou contar Você pode divulgar Para todo mundo ouvir Olha, é uma história tão real Que nenhum homem mortal Conseguiria resistir Sim, na subida do calfário Meus pecados carregando Grande dor ele sofreu Sim, a multidão dele zombando Ele ainda caminhando Mas todo mal ele venceu Olha, rejeição ele passou Porém tudo suportou Só porque me quis salvar Olha, sua boca não abriu Porém tudo se cumpriu Vencendo a morte do calfário Sim, na subida do calfário Meus pecados carregando Grande dor ele sofreu Sim, a multidão dele zombando Ele ainda caminhando Mas todo mal ele venceu Olha, se você ainda não conhece Olha, se você ainda não conhece Esse homem que por nós Numa cruz padeceu Olha, se você ainda não conhece Olha, se você ainda não conhece Olha, ele todo louvor merece E por que você não agradece A Jesus que por nós morreu Sim, na subida do calfário Meus pecados carregando Grande dor ele sofreu Sim, a multidão dele zombando Ele ainda caminhando Ele ainda caminhando Mas todo mal ele venceu Sim, na subida do calfário Meus pecados carregando Grande dor ele sofreu Sim, a multidão dele zombando Ele ainda caminhando Ele ainda caminhando Mas todo mal ele venceu Ele ainda caminhando Ele ainda caminhando Al aguacar Ele ainda caminhando Se isso é um deso